Bom, agora tenho que ir. Eu acompanho você. Não! 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 O senhor é o culpado, seu Manuel. O senhor! O senhor me aconselhou a deixar a Maria Madelena vir e olha o que aconteceu. O Rogério aconselhou a se divorciar de mim. O senhor confabulou com o Rogério, né? Ele pediu para me aconselhar mal. Não foi isso? Não foi isso? O senhor, meu melhor amigo, me traiu. Me traiu. Não! Eu não posso acreditar que tenha feito isso. Eu acreditava no senhor. Eu respeitava. Eu cuidei do senhor durante todos esses anos. É assim que me pagam. É assim que me pagam. Vai se arrepender. Eu juro que vai se arrepender. Vai se arrepender! Não sei o que fazer, Rebeca. Eu juro que não sei o que fazer. Antes de mais nada, senhora. Deve se perguntar se amando seu marido. Estaria disposta a perdê-lo para sempre. Eu vou para o meu quarto. O que? Eu não sei o que. Espero que não tenha novas complicações. Estou preocupado com as sequelas que pode ter com esta parada respiratória. É, doutor. Eu já soube que estão operando o Rubem. Já tem alguma notícia? Não, Ana Cristina, ainda não. Estão fazendo um transplante de medula. Se Rubem soubesse que Valdomir está arriscando a própria vida para salvar a dele. Meu irmão é muito valente. É sim, mas talvez isso sirva para que se reconciliem. Deus te ouça, amiga. Deus te ouça. Só nos resta esperar. Somente isso. Tenham fé. Vão ver que tudo vai acabar bem. O senhor pensou que não ia me pagar, né? Mas se enganou. Me traiu a ser do meu melhor amigo. Depois de todo esse tempo que eu cuidei do senhor, eu dei o melhor de mim. Eu confessei as coisas mais íntimas. Acha que isso não dói? Acha que não dói o que eu vou fazer? Dói sim. Dói muito. O senhor é que quis assim, seu Manuel. Me traiu. E vai me pagar. Vai me pagar. Eu avisei. Eu avisei para não me trair, seu Manuel. Adeus. O que acha disso? O que acha disso? Ah! 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 Há alguma novidade? Já estão fazendo o transplante. Com a ajuda de Deus, vai acabar tudo bem. Oi, José Alfredo, como está? Estou bem, estou bem. E você? Bem, obrigada. Fernanda, eu posso falar a sós com José Alfredo, por favor? Tá, Macarena. José Alfredo, por que você terminou com a Fernanda? Ela te adora e você a ama. É verdade, Macarena. Mas eu fiz isso para o bem dela. Não quero ela amarrada ao inválido resto da vida. Ela merece um futuro melhor. Como pode dizer isso, filho? Ela não se importa se você está numa cadeira de rodas. Ela te amou sempre. E a menina te ama como se fosse pai dela. Quero que saiba que, mesmo que me afaste da Fernanda, não vou descuidar da menina. Ela continua sendo minha filha, porque eu dei o meu sobrenome. jurei nunca abandoná-la e vou cumprir. Você é muito bom, José Alfredo. Mas é teimoso. Eu sei que não é fácil a sua situação, meu filho. Mas não pode reagir assim, como se a vida tivesse acabado para você. Não insista, por favor. Já tomei a minha decisão. Como quiser. Ah, mas então não fique surpreso se ela procurar outro namorado. Um rapaz com quem possa reconstruir a vida como você quer. Vamos ver quando isso acontecer que cara você fará. Aposto que não vai gostar. Bom, problema seu. Juliana, eu vim falar sobre o Gabriel. Você é uma tremenda burra! Ela é uma burra! Como? Foi capaz de dizer para Rosália, vem cá, que foi o Maciel quem trocou os meninos. Como foi capaz? Não seja mentirosa. Não, minta! Freda, não! Você abriu a boca como de costume, não abriu? Não! Por sua culpa, eu devia fingir que perdoava a Rosália. Mas o pior é que o Otávio já sabe que ela é minha mãe e que é sua irmã. Freda, calma, não fique assim. Ah, não? Algum dia teria que saber, Freda. Já parou para pensar no que Maciel vai fazer quando descobrir que foi você quem disse para Rosália e que trocamos os meninos? Não! Não! Você não vai dizer nada, Freda, por favor, não! Você não vai dizer! Ah, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei! Freda! Tudo depende de como se comportar. Ai, Tia Caetana! Lembre-se de que e se eu disser você pode acabar como o seu Manuel. Sua burra! Nunca mais nos veremos, seu Manuel. Nunca! Nunca! Juliana, minha filha, o que o Gabriel disse é verdade. Desde pequeno, ele foi brigão, encrenqueiro, e assim conheceu muita gente que não prestava. foi como ele se envolveu no mundo das lutas clandestinas. Mas o que ele não contou foram as razões pelas quais aceitou entrar nesse mundo. O meu filho se envolveu com lutas clandestinas porque... porque sabia que o dinheiro não dava para manter nossa casa e que iria ajudar. Depois... Rodolfo, o meu marido, ficou doente. Gabriel continuou lutando para ganhar dinheiro e salvar a vida do pai dele. Realmente me dói tudo isso que me disse, mas... então o Gabriel devia ter deixado esse mundo quando seu marido faleceu e não fez isso. Eu entendo que seja difícil compreender os motivos do Gabriel. Você é tão bonita, tão fina, tão educada. Você sempre teve dinheiro. Talvez por isso não compreenda aqueles que não têm. Talvez nossos problemas para você sejam distantes. Não fale assim, Maria Magdalena. Eu não me sinto superior por ter dinheiro. Filha, tudo o que eu peço é que pense em sua felicidade e na do meu filho. Perdoa, Juliana. Se realmente amo o Gabriel, lute. Lute para salvá-lo do inferno em que ele vive. somente você pode fazer isso. Só o seu amor pode salvar o Gabriel. Então, doutor, como foi tudo? O especialista está com Rubem. Estão terminando o transplante. E, Valdomiro, como está? Infelizmente, houve uma complicação. Que tipo de complicação, doutor? Quando estava extraindo a medula óssea, teve uma parada respiratória. Meu Deus! Conseguimos estabilizá-lo. Está na terapia intensiva. Não sabe como fiquei feliz ao saber da sua reconciliação com Juliana? Tomara que agora a sua filha venha aqui como antes. Eu a admiro muito e queria ter mais contato com ela. Ainda mais agora que a mãe morreu. Mãe dela. Lucília nunca foi uma verdadeira mãe para Juliana. Jamais se preocupou com ela e não sei se realmente amou. Qualquer mãe, mesmo sendo má e egoísta demais, sempre ama seus filhos. Talvez tenha razão e eu esteja enganado. Me desculpe, mas eu... eu prefiro não falar da Lucília. Está bem. o mais importante é que Juliana e você se reconciliaram e estão juntos de novo. Minha alegria será completa no dia em que a Ana Cristina souber que é minha filha e me aceitar. Eu estou convencida de que isso vai acontecer muito breve. Você vai ver que só então compreenderá que valeu a pena seu sacrifício e sua espera. Eu vou vê-la. Quero visitar Juliana e meu neto. Conversamos, bastard. Sim, Rogério. Rogério. Então você vai ver a Ana Cristina. Está certo. O que você acha, Napo? você também acha que devemos eliminá-lo? Assim como o senhor Manuel? Ah, tá. Por mim, tudo bem. E aí? Fogo ou metal? Metal. Caminhão Por que vocês estão beijando? Eu entendo muito bem o que a Ana Cristina sentiu quando o filho dela viu a gente se beijando Se fosse o meu filho, também teria sentido um pouco de culpa Vou fazer a posta Não, não Como eu disse, Raul Garanto que aquele mastodonte vai acabar com Gabrielzinho Ele não vai aguentar nem cinco minutos Vai ser como se ele batesse contra uma montanha de puros músculos Obrigado, Gabrielzinho Ele ainda não suspeita do que eu espero E como a mulherzinha dele mandou ele pastar Ele está todo desanimado Nada entusiasmado Por isso eu acho que dá na mesma ele ganhar ou perder as lutas É, mas se ele perder Tem que ser com vontade para nós dois Por isso temos que apostar todo o dinheiro, Tobias Vamos entrar duro nas apostas Vai ser nosso melhor momento A saúde do nosso pobre amiguinho, Gabrielzinho Saúde 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 Música Música Tenho que ir a essa luta mesmo que não queira. Não quero mais nada, não me interessa nada. Mas eu tenho que ir. Eu só espero que me matem. Como eu quero morrer. Eu não sigo pra nada. Ai, Juliana. Sim, eu sou Juliana Valença. Quem fala? Eu já disse que sou uma amiga. Me diz o seu nome. Eu não posso. Então diz logo o que quer, senão vou desligar. Não, 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 não. Por favor, não desligue. Eu tenho uma coisa muito importante pra lhe dizer. Uma coisa que tem a ver com o Gabriel, seu marido. Olha, seu Gabriel pediu pra você me ligar, vou avisando que está perdendo seu tempo. Pelo amor de Deus, não desligue agora. Você tem que me escutar. Um assunto de vida ou morte. Tenha calma, tenha calma. O que é que você quer? Você quer a minha carteira? Pode levar. Você quer o carro, a chave está no contato. Já tenho o que queria. Deixe-me ir. Para com isso. Para com isso. Para aí. Rogério, o que houve? Estou. Ele conseguiu me dar uma navalhada. Escuta, vamos entrar. Eu quero ver a filha. Vamos. Ana Cristina. Meu Deus, o que foi isso? Eu escutei uns tiros. Um homem tentou assaltar o Rogério e feriu ele. Deixa eu ver. Senta ele aqui. Senta. Não se preocupe. Não foi nada. Só vamos saber depois de examinar. Espera aí. Deixa eu tirar o paletó. Cuidado. Tem algum remédio? Tenho. Lá no banheiro. Pode pegar. Eu vou pegar. Ah, não deu. Não. Não deu. Não deu. Não deu. Maldito Otávio Villarreal. Por causa dele, o Rogério escapou. Mas vai me pagar. Vai me pagar, Otávio. Todos vão me pagar. Vão me pagar. Já disse para não se preocupar. Eu tive sorte e ele só me acertou de raspar. Graças a Deus. Deixa eu ver sua ferida. Não sei. O que foi? 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 O que foi?